Todo o baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Todo o baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Traz a coroa de nossa mãe é Manjá, e traz as forças de nosso pai Oxalá. Traz a coroa de nossa mãe é Manjá, e traz as forças de nosso pai Oxalá. Todo o baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Todo o baiano que vem lá da Bahia, ele traz sua alegria pra seu povo ajudar. Traz a coroa de nossa mãe é Manjá, e traz as forças de nosso pai Oxalá. Traz a coroa de nossa mãe é Manjá, e traz as forças de nosso pai Oxalá. Doi!